Salve rapaziada, o Furacão foi eliminado nos pênaltis para o Bolívar e o que está causando um burburinho nas redes sociais foi a vergonha que o jogador Arturo Vidal passou após a eliminação e você vai ver também, os jogadores do Atlético lamentando muito a dura derrota nos pênaltis para um time tão fraco e eu vou te mostrar tudo isso agora, mas antes já deixa o like no vídeo para apoiar o nosso trabalho Após a eliminação, considerada precoce do Furacão, os jogadores lamentaram muito e fizeram um forte desabafo Teve até o jogador Pablo irritado com pergunta do repórter Tentamos, tentamos, propomos o jogo, conseguimos fazer os dois gols Faltou o terceiro para sair com a classificação sem precisar dos pênaltis e não aconteceu Agora é levantar a cabeça, seguir trabalhando e temos os objetivos no brasileiro a cumprir Wesley, até fico um pouco irritado quando fala essa questão de interino porque isso aí é a maior balera que eu escutei no futebol Se o cara assumir o time para um jogo, ele é o treinador da equipe Então ele é o nosso treinador, tem a confiança de todos os jogadores O trabalho está sendo muito bem feito, a equipe tem uma mudança de postura muito clara Joga de uma forma compacta, joga de uma forma muito segura, uma forma muito bonita ao meu entendimento de futebol Jogar, que é você ter a posse, você procurar o jogo Então ele tem a confiança total de todos os jogadores, de todo mundo que está dentro do clube Isso é muito claro e ele sabe muito bem disso E quem está passando vergonha e sendo muito zoado nas redes sociais é o jogador chileno Arturo Vital Que após a sua chegada no furacão, falou para a imprensa Que tinha saído do Flamengo para ser campeão da Libertadores no Atlético Mas foi eliminado no primeiro confronto mata-mata do campeonato O sempre polêmico e agora jogador do Atlético Paranaense Está sendo muito zoado após dizer que trocou o Flamengo para ser campeão da Libertadores Você vinha para o Atlético para ganhar a Copa Libertadores É o grande objetivo de Arturo Vital e também do Paranaense? Sim, de verdade é o primeiro objetivo que tenho em minha cabeça e que tem o clube do Atlético Paranaense Por isso nos juntamos, conversamos e se tomou a melhor decisão de eu vir aqui Espero ajudar com a minha experiência, com o bom jogo E que meus companheiros possam crescer muito mais todo este tempo e lograr esse objetivo E também para lutar pelo campeonato Temos partidos muito bons que podem nos ajudar a sumar muitos pontos E este equipo realmente é muito forte quando joga de local e de visita Así que vamos fazer tudo o possível E Vidal, após a partida, não parecia estar muito preocupado com a eliminação Vidal, o que faltou para o Atlético sair classificado daqui no tempo normal já que conseguiu ter situações de gol? Marcar o terceiro gol, acho que isso faltou Só isso, fizemos um grande esforço, buscamos em todo momento o arco rival Não se pude, assim que, nada, a gente não apoiou até o final e eu ganho o sacrifício que fizemos Como significa essa Bolívar na altura? Como significa essa Bolívar? Têm um grande equipo, se faz muito forte na altura Eu acho que já tem que sacar a diferença para seguir avançando Mas me fala aí rapaziada, vocês acham que o furacão estava criando expectativas demais nessa Libertadores? E o Vidal ainda tem bola para jogar ou deveria se aposentar logo? Deixe aqui nos comentários para eu saber o que vocês acham E se ainda não é inscrito, se inscreva agora para receber mais vídeos como esse Até a próxima!